E aí galera, beleza? Como que cês tão os seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, meu irmão. Cê tá de boa, Jack? Nós estamos de boa, né, Jack? Cê tá louco pra dar um mergulho? Agora não, meu amigo. Cê vai passear comigo, hein? Vamos passear, rapaz? Tá me tirando. Já trolei. Bom, tamo começando mais um dia aqui hoje. E galera, é o seguinte. Chegou um momento tão esperado que eu tava esperando faz tempo, muito tempo. Bota tempo nisso. Que era levar o Jack pra vacinar a última vacina dele. E depois disso, a gente pode levar o cachorro pra passear, cê acredita? Sim, depois dessa vacina, a gente pode levar o Jack pra passear. Porque daí ele vai ter todas as vacinas e não tem o risco da gente sair com ele na rua. E ele acaba pegando alguma doença, né? Que a gente não quer que o nosso cãozinho fique doente. Como que é, Jack? Cê se sente vacinado daqui a alguns minutos? Quero dar um espião. Cê se sente que cê quer cheirar o chão, mas dá uma palavrinha. Dá uma palavrinha aqui pra câmera. Eu não quero falar com você. E aí, Jack? Como que é? Me fala. Cê quer pular na camelagem aqui também? Não precisa ser vacinado pra pular aqui não, hein? Olha, olha, hein, mano. E esse sol, Jack? O negócio tá louco aqui, hein? Você é Londrina, né, Jack? Fala. Bom, então, vamos pegar o Jack e vamos levar ele no pet shop. Que hoje o bichinho vai tomar vacina e não vai poder passear com ele. Mano, não tô nem acreditando, velho. É sério, eu tô muito feliz com isso. Muito. Bora. Bora, legal. E bom, galera, só lembrando de uma coisa. Pra quem ainda não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, hein? Então, corre lá e garante a sua. Cê vai ter que colocar isso aqui. Não vai ter jeito. Senta aqui, rapaz. Sossega aí a periquita. Ô, rapaz, volta aqui, rapaz. Ô, meu Deus do céu, gente. Eu não sossego. Sossega, filã da mãe. Volta. Volta. Ih, eu. Ih, eu. Jack, fica de boa. Duas horas depois. Entra. Me ajuda aqui. Não consegue, né? Vamos dar impulso. Subiu, hein? Ô, 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 ô. Eu quero essa água. Preciso ficar ali atrás. Não, eu quero dar um espião. Que que foi, Jack? Tá aí no cinto aí, tá tristinho, né? Quero ir atrás das interesseiras. Sei que cê queria tá aqui na frente, badernando. Favelando tudo. Mas cê não pode. Olha aqui pra mim. Não pode. Cê tem que ir aí, ó. Cê tá com cinto. Cê tá seguro. Entendeu, cãozinho? Então, vai de boa aí que a gente tá chegando lá pra você tomar a vacina. Cê. Bom, galera. Então, bora lá. Vamos levar o Jack pra tomar essa vacina dele que o bichinho tá precisando. E... E vamos, né, mano? Que eu tô louco pra passear com ele. O carro aqui é bem silencioso. Infelizmente, não é igual a Lamborghini e o Corvette, né? Que a gente alugou em Miami. E em Orlando. Mas... É top. Top do mesmo jeito. O que vamos? Meu Deus. Já vai gravar o vídeo. Morre, tá ligado? Cê vai tentar gravar o negócio. Sai! Mano, do céu, esses cachorros aqui tá problemático, velho. Bom, o negócio é o seguinte. Deixei o Jack lá pra tomar a vacina. E agora eu quero ir atrás de uma mini moto. Por quê? Cês lembram que lá nos Estados Unidos, mano, eu tava andando de mini moto a rolé. Tava fazendo altos vídeos de mini moto. E aqui no Brasil, mano, eu não tenho nenhuma mini moto. Então, o que que eu vou fazer hoje? Vamos ver se eu acho uma mini moto pra me comprar. Vamos tentar escolher uma mini moto pra gente comprar e fazer alguns vídeos. Quem sabe a gente não leva o Jack pra dar uma volta de mini moto, não é mesmo? Bom, vamos ver aqui. Vamos ver o que eu encontro aqui nessa rua. Bom, cheguei numa loja de moto aqui. E, mano, olha essas duas belezinhas que eu não encontro aqui. Só que, mano, pelo que eu tô vendo aqui, essas mini motos aqui é muito forte, tá ligado? Tipo, são 50 cilindradas. Mas, mano, é toda preparada. Tem, tipo, a suspensão dela já é pra rampar. Até a de trás, ó. Ali é de trás. Parece a suspensão da XJ. É sério, mano. O negocinho ali é zica. E, bom, não sei se uma dessa aqui vai dar certo pra gente. Até porque a gente quer causar, né? Fazer uns vídeos. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos dar mais uma procurada por aí. Pra ver se a gente encontra alguns outros modelos. Vamos ver se a gente consegue achar. Não sei. Vamos ver. Bom, só encontrei duas mini motos ali na loja. Mas, vamos em outra. Vamos ver se a gente acha mais modelo de mini moto que tem por aí. É, tinha duas ali. Só que o preço, mano, tava bem salgadinho. Bem salgadinho mesmo. Sai! Sai! Essas cachorradas, né? É o cão, literalmente. Ali tem dois grandão, filho. Vai lá. Oi! Bom, cheguei aqui em outra loja de moto. E, mano, olha aqui. Olha essa aqui, galera. Que belezinha. Essa aqui é bruta, hein? Essa aqui tá até com os adesivos ali, ó. Em cima das carenagens. Pra ficar conservadinha. E, mano, muito top. Só que tá o preço da outra lá que eu tinha visto também. Aí fica aquela cor, é a dúvida, né? Qual será que vale mais a pena? Não sei, mano. Olha essa mini moto. A Kiki não é desse jeito, não, galera. Saudades da Kiki. Uma moto elétrica. E tem essa outra aqui também. Que é mais topzinha. Essa aqui é mais preparada, sabe? Essa aqui dá pra fazer trilha com ela loucamente. Dá pra fazer motocross com ela. Rampar, virar mortal. Tudo. Tudo. Ali do lado tem uma de 100 cilindradas. Que é menor. Que é um pouquinho maior. Ali tem uma de, se não me engano, 150. Que é essa daqui. E essa daqui é uma de 250. Essa é grande, mano. Olha o tamanho dessa. Eita, pega. Os carinha aqui vem também. Vou colocar ele lá no meu quarto. Pra ficar olhando pra minha cara. E será que aguenta, galera? Olha que é a posição do meu negócio. A suspensão já baixou. Lá embaixo. Olha aqui. Ai, meu Deus. Acho que tô muito gordo, galera. Tô muito gordo, mano. É verdade. Não sei não, hein. Mas acho que gordo do jeito que eu tô. Acho que aquele ali não vai me aguentar. Bom, não sei. É preparado. É feito pra fazer cross. Pra rampar. Pra virar mortal. Backflip. Já falei. Só que não sei se o negócio vai me aguentar, mano. Porque vocês sabem que é gordo. É foda. E nessa viagem eu andei comendo bem lá nos Estados Unidos. Mano, não gordei, filho. Tô mais gordo, mano. Você acredita? O negócio tá feio, filho. É, mano. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui e vamos na caça de mais minimoto. Vamos ver o que a gente acha por aí, gente. Partiu. Ó quem voltou. Vacinado. E... Jack. Tá vacinado, Jack? É festa, filho. Você está vacinado, meu amigo? Uhul. Que cara de tristeza, Jack. Vai, vamos sair daqui de dentro. Vem. Tira. Isso. Vem, moleque. Vem. Vem, Jack. Olha que eu vou sem você aqui pra dentro. Jack. Vem, Jack. Jack. Que preguiça é essa? Tadinho. Tô com sono. Tomou vacina, né? Jack. Vem. Vem pra dentro. Eu vou brincar com seus brinquedos. Você estava me enrolando pra entrar. E agora vai ficar me zoando. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vem, Jack. Vem pra dentro. Entra. Jack. Aí. Que bichinho atentado. Escondeu ali. Só vê o vulto. Só vê o vulto do gordinho. Ah, agora você veio, né? Ele tomou as vacinas. E agora ele pode passear daqui uma semana. Daqui uma semana ele pode. Até é louca, é perigoso levar antes. Mas vamos tentar esperar uma semana, né? Ô, Jack. Jack. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Acordou, filho. Acordou, boneco. Ô, ô, ô. Meu dedo não. É? Você é louco? Eu sou louco. Você acha que você é louco? Eu sou louco. Ih, ih, ih. Ai, meu Deus do... Ih, 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 ih. E, bom, as minimotos, galera, foram aquelas que eu vi. Foi as minimotos que eu encontrei pra comprar aqui em Londrina. Eu tava dando uma olhada na internet. Tem outros modelos de minimoto que dá pra comprar também. Então, eu acho que eu vou tá vendo na internet. Porque aquelas motinhas que eu mostrei pra vocês, a mais barata, custa nada menos que 3.500 reais. Isso, 3.500 reais. E eu procuro uma mais baratinha. Afinal, a que eu tava fazendo os vídeos lá nos Estados Unidos era elétrica. E aquela ali já é a gasolina. Ou seja, aquela ali é bem mais forte do que a elétrica. Aquela que eu tava andando, a do Afrin e a do Portuga. Só que eu tenho que achar uma que não seja tão preparada, né? Porque tem umas lá que tem suspensão até a gás. É? Você acredita, filho? O negócio é louco. E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like monstro. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque todo dia tem vídeo novo. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 E aí